Galera overall, estou aqui com essa linda, a Nancy Garcia, ela competiu no ano de 2015 na categoria Body Fitness. Nancy, conta pra gente um pouco sobre a tua trajetória no fisiculturismo, como que foi? Então, eu comecei pela Copa, passei para o estadual, fui para o brasileiro, competi no Arnold, e aí eu dou uma paradinha agora, estou só como modelo mesmo, e seguindo carreira profissional só nessa área. Então, galera, pra vocês entenderem um pouquinho como funciona fisiculturismo, a Nancy, ela competiu primeiramente em um campeonato estadual, foi campeã, se consagrou campeã, depois ela foi para o brasileiro, e no brasileiro ela seguiu para o Arnold Classic. Então, a gente vai ver um pouquinho das fotos da Nancy, para vocês verem como o shape dela estava muito bom, e como você tem que se preparar para estar num campeonato a nível nacional, né? É, tem que se dedicar bastante, tem que se dedicar, tem que gostar, tem que amar o fisiculturismo. Eu amo até hoje, mas infelizmente não consegui continuar. É uma batalha muito árdua, eu costumo dizer que você tem que ter um foco muito grande, não só no treinamento, quanto também na sua alimentação. Conta pra gente como é a sua alimentação hoje, e como era no fisiculturismo. Então, não mudou muita coisa não. Quem acha que pra competir vai mudar depois, não. Só que eu não me limito mais como eu me limitava. A dieta era muito restrita, não comia quase nada, não tinha uma vida muito social, mas é isso mesmo. Pra quem quer, é isso mesmo. São ossos do ofício, né, gente? Espero que vocês tenham gostado da presença da nossa musa Nancy Garcia, e a gente volta daqui a pouquinho com mais entrevistas. Tchau, tchau. Tchau.